Nós é que estamos a tocar e vocês é tão cansados, haha! Quem manda a tomar os ricos? Muito obrigado! Estava a tocar o que gostar de vocês ou odiar-me no cagado, obrigado! Último tema da noite... The Firey One! Muito obrigado! PAID PE Shin Meio Meio Aban Dan Fight Pal gøre A CIDADE NO BRASIL Vai, 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 vai E aí, vai, vai E aí, vai, vai Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.